Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí foi onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí foi onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra torre e aí foi onde você sonhou no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério 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 Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua E em direção à lua Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Vem com Judea Marques Vem com Judea Marques Hoje a Deus Mira em mim Olha em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor Talvez Não seja o que busquei Stop aí Já não Já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou fui eu E mesmo assim Admito Não é fácil apagar o sentimento em mim Fingir que morreu Porque nem adoeceu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora Talvez Depois de dormir Pois quando acordar Quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor Já deu Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor Talvez Não seja o que busquei Não Não Vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não 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 chore agora Talvez Depois de dormir Pois quando acordar Quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou Fui eu E mesmo assim Admito Admito não é fácil apagar o sentimento em mim Fingir que morreu O que nem O que nem adoeceu Esta canção Quero dedicar especial A uma grande farmácia de Urbano Santos Que tem medicamentos de qualidade e bom preço Carfarma Não Não pergunte por Que eu vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso De você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Ao vivo Humildo sou Humildo sou Salão perfil Alô Cleide Barulene Belezando todo mundo E o One Sunday Salão perfil Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Se estou longe Fico perto De você Essa vez com o coração Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas se desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Amor xa O melhor puto da cidade em festa É Chopelli Ramos Alô Regis Ramos E esta canção Da liga especial pessoal Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também Povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo Ao vivo Humildo sou Eu sabia de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Já chorei aqui Trancado nesse apartamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui E eu preciso E eu preciso desse amor Comigo Vou ficar com ela Vem cuidar Dá um jeito rasgar o meu peito Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Vem cuidar 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 de mim Paraíso, meu anjo, é o meu bem-querer Um abraço especial à Polícia Militar de Urbano Santos E também aos guardas municipais que fazem meu trabalho maravilhoso, muito obrigado Humildo sou, humildo sou, o fera dos teclados Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um jeito, faz alguma coisa, cuida de mim Vem, cuida de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaços de felicidade, meu pegado, meu prazer Vem, cuida de mim, vem me tirar do meu sorriso Ai, mata o meu paraíso Vem, anjo, é o meu bem-querer Alô Nascimento e Aramoto Peças Já não suporto mais viver sofrendo assim Vou esquecer das vezes que eu chorei por ti Não sabe o quanto eu sofri, quantas lágrimas derramei Nas noites que passaram, das vezes que chorei Valorizar esse amor Valorizar esse amor, viver partir E provar um pouco o sabor da solidão Eu já suportei demais Tudo que eu passei por você Vai sofrer Vai sofrer O que eu sofri Valorizar esse amor, viver partir E provar um pouco o sabor da solidão Eu já suportei demais Eu já suportei demais Tudo que eu passei por você Vai sofrer O que eu sofri Já não suporto mais viver sofrendo assim Vou esquecer das vezes que eu chorei por ti Não sabe o quanto eu sofri Não sabe o quanto eu sofri, quantas lágrimas derramei Nas noites que passaram, das vezes que chorei Valorizar esse amor, viver partir E provar um pouco o sabor da solidão Eu já suportei demais Eu já suportei demais Tudo que eu passei por você Vai sofrer O que eu sofri Valorizar esse amor, viver partir E provar um pouco o sabor da solidão Eu já suportei demais Eu já suportei demais Tudo que eu passei por você Vai sofrer O que eu sofri Eu já suportei demais Eu já suportei demais Tudo que eu passei por você Tudo que eu passei por você Vai sofrer o que eu sofri Vai valorizar esse amor Vem partir e provar um pouco O sabor da solidão Eu cerço por três demais Tudo que eu passei por você Vai sofrer o que eu sofri Eu só quero estar com você Sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar Nunca te perder Eu só quero estar com você Sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar Eu amo você Porrozão virtual, volume 4, show de bola E aí? Gosto de você demais Eu te quero só pra mim Seu amor é quem me faz Me sentir feliz assim Gosto de você demais Eu te quero só pra mim Seu amor é quem me faz Me sentir feliz assim Olhando em seus olhos Me faz viajar No sonho sem fim Saiba que você Carrega pra sempre Um pedaço de mim De mim De mim De mim Eu só quero Estar com você Sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar Nunca te perder Eu só quero Estar com você Sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar Eu amo você Porrozão virtual, volume 4, show de laja Comissão virtual, volume 4, show de bola E aí? Seus lábios de mel sempre beijar Comissão virtual, volume 5, show de bola E aí? Eu tô certo Gosto de você demais, eu te quero só pra mim Seu amor aqui me faz, me sentir feliz assim E olhando em seus olhos, me faz viajar no sonho sem fim Saiba que você, carrega pra sempre um pedaço de mim De mim, de mim Eu só quero estar com você, sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar, nunca te perder Eu só quero estar com você, sempre a te amar Seus lábios de mel sempre beijar, eu amo você Isso é forroso virtual E dança, puxei esse som que agora vai rolar Forroso virtual é a sensação, imagem e sedução que está tua Com teu corpo junto ao meu E agora, libere o seu corpo, deixe leve, leve e solto O show já começou e só falta você E viver essa emoção, baixe na palma da mão com a galera Que meu forró vai te envolver Vem que a coisa é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em frente no clima Que tá por lá, dança, tristeza vai sumir Nessa emoção me contagia Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em frente no clima Que tá por lá, dança, tristeza vai sumir Ao som da tecnologia Puxa o fone, chupaneiro É forroso virtual É forroso virtual É um bilbo No volume 4 Mas, puxei esse som que agora vai rolar Forroso virtual é a sensação, imagem e sedução que está tua Com o teu corpo junto ao meu E agora, libere o seu corpo, deixe leve, leve e solto O show já começou e só falta você E viver essa emoção, baixe na palma da mão com a galera Que meu forró vai te envolver Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em frente no clima Que tá por lá, dança, tristeza vai sumir Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em frente no clima Que tá por lá, dança, tristeza vai sumir Ao som da tecnologia E o sucesso! O que faço pra você? Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em frente no clima Que tá por lá, dança, tristeza vai sumir Essa emoção me contagia Vem que a noite é nossa e não fica aí Solte o seu corpo em frente no clima Que tá por lá, dança, tristeza vai sumir Ao som da tecnologia E essa é nossa Com você eu canto, com você eu danço Contigo fico bem, só você me faz bem Vem dançar comigo, amor Dança comigo agora Deixa esse som te levar Seu corpo é envolvente Não para de me provocar Eu danço pra te provocar Quando eu ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Quando eu ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Eu danço, rebolo E quebre e desço até o chão Eu danço, rebolo E quebre e desço até o chão Quando eu ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Quando eu ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Eu danço pra te provocar Com você eu danço, contigo fico bem Só você me faz bem Vem dançar comigo, amor Desce comigo agora Deixa esse som te levar Seu corpo é envolvente Não para de me provocar Eu danço, você também Eu gosto de me provocar Eu danço, você também Tu gosta de me provocar Quando eu ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Quando eu ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Eu danço, rebolo E quebre e desço até o chão Eu danço, rebolo E quebre e desço até o chão Quando eu ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Quando eu ouço a música tocar, baby Eu danço pra te provocar Eu danço pra te provocar Mas, ó Que a dança Feita com todo o caninho pra você E a forroça virtual Eu danço pra você No volume 4 Amanheceu, cansei de se esperar aqui Atomeci Atomeci Sonhei com você Junto a mim Ilusão Eu acordei Não dormi mais E peguei Rolando em minha cama Só pensando em você Aonde você está Volta pra mim Aonde você está, volta pra mim Amanheceu, cansei de te esperar aqui Adormeci, sonhei com você junto a mim Que ilusão, eu acordei, não dormi mais E peguei rolando em minha cama, só pensando em você Aonde você está, volta pra mim Aonde você está, volta pra mim Porração virtual, ao vivo! Amanheceu, cansei de te esperar aqui Adormeci, sonhei com você junto a mim Que ilusão, eu acordei, não dormi mais E peguei rolando em minha cama, só pensando em você Aonde você está, volta pra mim Aonde você está, volta pra mim Aonde você está, volta pra mim Eita, porrazão! E a porrazão virtual, ao vivo, faço pra você! E a porrazão virtual, ao vivo, faço pra mim